Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o López, seu colega, seu amigo, seu professor, seu parceiro, seu futuro sócio, assim, Deus abençoando. Vamos lá. Uh! Cara, hoje eu descobri algo fantástico, fantástico. Vamos lá. Olha só isso aqui, meu. Eu estou aqui nessa página, certo? Eu estou aqui no meu perfil. Meu perfil, meus filhos lindos aqui, olha que coisa linda. Jesus abençoe a tua família também, teus projetos, teus sonhos. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Então, eu estou aqui no meu perfil, certo? Esse é o perfil que eu estou usando. E aí eu preciso compartilhar nessa página aqui, olha. Só que tanto essa página, como todas as outras, as quais eu tenho aqui, olha, não estão abrindo a configuração delas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho, aqui salvo, o business.facebook.com, barra creator studio, todo esse URL aqui, olha. Claro que você não vai ter ele salvo, certo? Mas eu vou deixar ele salvo neste vídeo. Através disso, o que vai acontecer? Ó, como você não tem, não tem forma, não tem forma de você trazer o gerenciador, o gerenciador não. Não tem forma de você trazer o estúdio de criação neste momento para cá. O que eu fiz? Eu peguei o link. É assim, meu irmão, que você vai conseguir trazer o estúdio de criação no momento que não tiver essa configuração. O que você vai fazer? Pega aqui, olha, copia, cola, certo? E vai agora e joga aqui, olha. Vai abrir na hora o estúdio de criação. Ó, você entendeu? Por outro lado, você nunca, nunca você iria conseguir entrar no estúdio de criação para poder fazer a publicação cruzada da página na qual não está entrando o gerenciador. Agora estão todas aqui, entendeu? Beleza, meus amados, irmãos, amigos, queridos do Brasil e fora do país? Deus te abençoe. Ei, tá, você que não largou o like aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu dar uma olhada aí. Isso aqui, ó, é outro canal que eu tenho, tá? Já vou aproveitar aqui, ó, Reflexões Diárias. Eu fiz esse canal, canal novo. É 30 segundos de reflexão, tá? E você pode se cadastrar nele também. Eu gostaria muito que você me honrasse, tá? E você vai se cadastrar nesse aqui, ó. Cadê? Cadê aí, cabecinha? Ó, você vai se cadastrar nesse aqui, ó. Tá? Ó. Vamos lá. Então, você vai se cadastrar. Você vai ativar o sininho, ok? Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu falo de negócios digitais, na internet. Um beijo no seu coração, sucesso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.